e começamos mais um vídeo aqui do meu canal carros e si e se você é novo seja muito bem vindo espero que tu goste do vídeo deixa eu tirar a tela da gravação aqui é hoje né eu não adiantei os carros os anúncios dos carros né mas vamos nessa vai dar tudo certo eu sei disso e como sempre o meu celular faz uma notificação enquanto eu estou gravando os meus vídeos pois bem vamos lá eu hoje continuo com aquela saga dos carros de 10.000 de 10.000 até 100.000 hoje vamos com os carros de 60.000 ah antes que eu esqueça eu vou estar tentando colocar uma musiquinha de fundo então se estiver tocando vai curtindo o som vai captando as informações que isso é muito bom e ajuda na escolha de um carro seu tá ok é hoje temos um poste de 60.000 quilômetros soldados hoje realmente tá foda o meu celular calma gente eu vou deixar eu colocar no vibador aqui beleza coloquei no vibador não vai perturbar mais a gente até conversando a batendo um papo com os carros tá ok é alguma informação que eu tenho que pagar antes de começar o vídeo é deixe seu like comenta e compartilha com os amigos que isso me ajuda e muito no canal ok se você é novo seja bem-vindo agarra essa jornada com a gente vamos ao rumo ao sucesso a ter esse canal explodindo pelo brasil pelo mundo todo ok se você é novo se inscreve no canal e vai estar um link aí para você não está clicando se você for clicar se vai ter que seguir o que está no anúncio tá ok então vamos lá colocar um carro de até 60 mil até 60 mil reais é um preço alto né que tipo assim já vai ter renegade vamos colocar aqui vamos selecionar os carros e depois vamos bater um papo é dos carros tá mostrando carro 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 e tudo mais um peijão 208 vamos colocar na nossa lista lembrando todos esses carros que eu estou mostrando tem a finalidade de eu está tornando o carro ou se for um carro velho pegando esse carro velho e transformando e transformando ele no carro excelente tipo zero quilômetro e depois está riffando e dando para um de vocês entendeu porque vocês é que manda neste canal beleza vamos lá Ford Fusion é um belo de uma opção de um carro BMW tá quem sabe eu sou fã da marca BMW tá ok Ford Hyundai Citroën não Nissan Sentra não sei Mercedes-Benz C 180 e porque eu já vi pelo anúncio ali é tudo bom ele tem turbo já então já podemos estar colocando Hyundai i30 é um carro que eu gosto é o modelo que eu gosto mas não é o modelo eu gosto do modelo mas é do antigo né não é do desse modelo Golf Volkswagen Golf é um belo de outro carro que eu gosto e que tá na faixa Volvo Volvo também XC 160 enquanto vai carregando os anúncio vamos escolhendo os carros tá ok Fiesta não Toyota Corolla eu já tinha colocado Volkswagen Tiguan é um outro belo de um bom carro para tá eita não foi é um outro carro legal para tá assim trazendo conteúdo para vocês né vamos ver o que eu acho 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 que não vai ter muita coisa legal vamos ver os outros carrinhos eu andei 30 2011 é aqui tá sem foto mas é esse aqui que eu gosto é esse modelo que eu sou apaixonado e não é à toa que o meu all paper do computador é um i30 Ah eu tenho alguns jogos aqui ó tem Aerotruc Minecraft apesar que não tem nada a ver com os conteúdos do canal e temos o Farm Simulator o que assim é assimilar é o Aerotruc se vocês querem que eu traga ele deixa nos comentários tá ou então eu faço um teste faço um vídeo de Aerotruc posto um canal e eu vejo se vocês gostar eu continuo fazendo se não não Volkswagen Polo eu acho que só mais um ou dois carrinhos já tá bom CRV eu acho que eu já tinha dado uma opção vamos ver se vai carregar mais alguns carros carregou carregou vamos de Chevrolet aqui ó Chevrolet Cruises então vamos lá primeiro carro é um Renegade Jeep Renegade 1.8 Sport automático ele é 2016 tá com 34.900 câmbio automático utilitário esportivo e tá na faixa de 57.900 tá tá na faixa ainda tem uns trocadinhos para tomar aquele café com leite né vamos ver os entes dos carros são esses que tem aqui ó retrovisor elétrico sensor de tracionamento travas limpeadores traseiras e tudo mais e é de São Paulo o carro é de São Paulo tá ok vamos ver aqui os modelos ó é um carro bonito né mas não sei fica a opção é ó Jeep Renegade o próximo carro é um Peugeot 2008 ano ele é ano 2017 é um carro bonito não não é um carro feio ó aqui ó é acho que são só essas fotos Peugeot 2008 automático 1.6 e é flex ele está com 30.000 km rodados tá com ano 2017 e no preço de 52.990 e no preço de 52.990 é um preço muito bom e em que é ainda só para fazer umas modificações no carro tá ok tipo assim eu tô mostrando esses carros que já são rodados que já tem uma certa quilometragem mas dependendo do carro ainda possa ser que vende em loja né zero quilômetro obviamente eu ia optar por carros da quilômetro né mas depende do carro também tem carro tipo assim se eu queria comprar um i30 2011 obviamente não vai ter na concessionária aí vai ter que ser um carro usado né mas vamos ver o próximo carro é o Ford Fusion 2014 com vamos arredondar para 70.000 km rodados tá o Ford Fusion é 54.900 e esse daqui eu acho que não é híbrido eu acho que esse daqui é flex ó aqui tem uns que são híbrido né que é a bateria é um carro bonito né que pode que pode é fazer bastante modificações mexer em motor já que não é híbrido né trocar essas rodas colocar uma suspensão mais bonita mais esportivo no carro enfim é uma outra opção deixa nos comentários se vocês querem que tenha esse carro no canal e depois seja fifado para vocês tá tá aí a opção o próximo carro é uma BMW 320 o YouTube é Portuga PC né é um grande YouTube um beijo pra você tem esse carro é um carro lindo que eu sou apaixonado ele é um 2011 tá com 67.000 km rodados e no preço de 55.900 tá ok vamos ver as fotos dos carros aqui ó eu acho bonita interna interna eu acho linda aqui ó mídia deve ser aqui umas 6 polegadas câmbio automático a dele de Portuga deve ser mais nova né mas aqui ó os opcionais são banco bipartido fora de neblina kit multimídia para choques na cor do veículo e porta copos demais de novidade é só isso mesmo um outro carro é uma mercedes-benz 680 esse carro já tá já teve de opção aqui mas esse aqui é um pouco mais novo tá ele é um 2012 bom é o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto